Aê, 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 não tem jeito não, hein? Só mandando atualizado, na frente de todo mundo. Aê, esse é o canal do sul, porra. O que vem, aquecimento, o que vem, te quero ver com tudo dentro. Novinha, tu é linda, assim eu não aguento. Novinha, tu é linda, assim eu não aguento. Então prepara, mulher, essa. Então prepara, mulher, essa. Vem que vem, que vem, que vem, vem 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 que vem fazer amor. Debaixo do cuber, vem que vem, vem que vem, vem que vem. Tá pegando as novas e o que vem, tá pegando as novas e o que vem, vem que vem. Senta, senta, vai do nada, eu tô apaixonado. Senta, senta, vai do nada, senta, senta, vai do nada, eu tô apaixonado. Na tua sentada, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem, ela vem. Hoje eu tava lembrando o que eu fiz com ela, o que eu fiz com ela. Hoje eu tava lembrando o que eu fiz com ela, o que eu fiz com ela, ela descia, eu fiz com ela. Ela me chama de safado e fala que eu não presto, ela me chama de safado e fala que eu não presto. Mas de todos que te comeu, eu sou seu predilento. Mas de todos que te comeu, eu sou seu predilento. Mas de todos que te comeu, eu sou seu predilento. Acabou, acabou, pra ele peço desculpa. Agora que eu tô solteiro, eu vou voltar pra puta. Agora que eu tô solteiro, eu vou voltar pra puta. Já que tu gosta, eu vou ter que mandar. Só senta, só senta, só senta, só senta, só senta, só senta, só senta. Vai na ponta do AK. Só senta, só senta, só senta, só senta, só senta, só senta. Vai na ponta do AK, só senta. Opa! Aê, esse é o Jay Martin. Tem que respeitar, caralho. Pode ser esse cara, já sabe né? DJ Pacheco, porra. Nem melhor nem pior, só um pouquinho mais ritmo. Tá ligado, né? DJ Martins é um homem, é um homem.